Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Willys, que é o canal Normal Games, estamos de volta aqui com o Watch Dogs. Galera, nós estamos aqui no local da próxima missão, que se chama Um Forço de Paranóia. E tem uma galera ali, tocando um violão, curtindo ali. E galera, não se esqueça do canal, deixe seu like aí, ative o sininho de notificações, o que me ajuda muito, beleza? Bom, bora lá. Vai, não perde eles! Sério? Que doido, agora eu tenho que perseguir o helicóptero. Você tem algum objetivo nisso? Tenho, eu quero saber pra onde ele vai. E isso vai nos ajudar, por quê? Porque é uma rotina. A sede da Blume muda de protocolo todo dia. Esse helicóptero passa por Paul Lee com as novas atribuições. Então basicamente o helicóptero vai nos levar até o chefe de segurança. Acertou na mosca da minha sopa. Acertou na mosca da minha sopa. Estou gostando dessa missão. Estou gostando dessa missão. Estou gostando dessa missão. Lá em cima de um parque de trevas. Bom, isso não faz nenhum sentido. Espera aí, faz todo sentido. Grande parte da milícia de Paul Lee trabalha para a segurança da Blume. E muitos deles vivem nesse poço de paranoia. Um deles é o chefe de segurança. Com acesso total, mal posso esperar. Você lembra daqueles caras protegendo o caminhão? Já achei. A mesma gangue. A milícia de Paul Lee é feita de... Sobrevivencialistas dos tipos de antigoverno. O meu tipo de gente. O que significa que eles não vão pegar leve. Nunca se render. E toda essa merda... Parece que a gente tem que encontrar mais. Não é só um. Bom, eu preciso derrotar agora os dois chefes de segurança. Eles têm o controle da metade do parque. Isso é normal em Paul Lee. Nada é normal em Paul Lee. Depois que a Blume começou a jogar dinheiro nesse lugar, as coisas ficaram bem esquisitas. Escondem aqui. Deixem esse helicóptero passar. Se eu conseguisse pegar aquele cara ali. Eu acho que eu alertei. Eu tinha que ter usado... Silenciador. O helicóptero parece que está voltando. Eu ainda não partilharia o seu nome. Beleza Não, não me pega aqui não Não, não me pega aqui não Não, não me pega aqui não Bora Nossa esse carro é muito instável Não, 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 não Chegamos para te ajudar Pega ele Ele saiu Ele saiu Deixa eu fugir Deixa eu entrar aqui Eu vivo pra essa merda Você não vai fugir de mim, filho da puta Você não vai fugir Você não vai fugir de mim, filho da puta Você não vai fugir de mim, filho da puta Você não vai fugir de mim, filho da puta Você não vai fugir de mim, filho da puta Você não vai fugir de mim, filho da puta Você não vai fugir de mim, filho da puta Você não vai fugir de mim, filho da puta Bom, a gente já tá aqui no local da próxima missão E bora lá A milícia de Pauling é feita de seguranças contratados Não vai fugir de mim, filho da puta Nossa Não vai fugir de mim, filho da puta Não vai fugir de mim, filho da puta Não vai fugir de mim, filho da puta Que doido, filho da puta Que doido, furgon bugou Vou sair daqui Ok, a Blume nem sabe o que atingiu Temos uma abertura Caramba Queria ter te conhecido há anos Todas as coisas que podíamos ter feito Não se preocupe Vamos fazer em Chicago Tá com o seu vírus pronto? Mais ou menos Pra mais ou pra menos? Mais Vai funcionar, eu acho O que isso quer dizer? Tô entrando em uma toca de leões Não seja dramático Você acessa os servidores deles e essa coisa vai funcionar E você é a lenda que agora tanto elogiou O que? É... quem? Deixa pra... Bom galera, chegamos aqui O nome da missão, o futuro é na Blume Acredito que a gente vai invadir A empresa agora John, vai comigo pra Chicago Tente violar o edifício Na sede da Blume Especialistas em segurança É, não vai ser fácil E eu sou um pontinho gigante em seu radar Mas quando eu terminar aqui Terei Raymond Keeney no meu bolso Cara, toma cuidado Não pode sair passeando por aí O perímetro inteiro está cercado Se eles te encontrarem Eles vão bloquear os servidores Isso vai acabar com as coisas bem rápido Não ser rápido Eu vou destraver essa porta Oi É, não vai ser Eu sou um pontinho gigante Nossa, aqui está muito ruim O que é aquilo ali? O que é isso? O que é isso? Ah, sério, eu tenho que perfilar? Vou segurar essa aqui Ah Ah Nossa, eu tenho que encontrar e ativar isso aqui agora Beleza Ótimo Eu acho que não vai ter mais nenhum Um Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O mapa também mostra que tem um guarda ali perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Beleza. Ok, 63%. Oh. Ok, localiza a reunião de Damian. Como que eu vou fazer isso? Utilizando câmeras. Vamos lá. Com a câmera. Uma coisa de cada vez. Com licença. Com licença. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Nossa. O alarme foi acionado. Vamos pegar moto. Vamos pegar moto. Vamos pegar moto. Vamos lá. Espero que você atire melhor. Vamos lá. 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 Ok A merda, a merda, a merda Isso não é bom Me segue As bombas estão no lugar, mas não estão prontas O detonador precisa de alguns segundos para carregar Preciso ter certeza que não vão desativá-las Tá com os fones? O quê? Exatamente, precisa de música apropriada para a ocasião, cara Ok Mais tempo, mais tempo Tem dois A merda, a merda, a merda A merda, a merda, a merda, a merda A merda, a merda, a merda A merda, a merda, a merda, a merda Beleza! 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 Ok, vai! Vai, rápido! Ok, vamos embora! Segure eles, cara. Segure eles. Cara, o tibono não se esconde. Espera aí, opa, opa, opa. Espera. Para o meu portfólio. Continua. Uau. Essa missão foi bem legal. Por aqui. Ok, vamos seguir o tibono aqui. Galera, o vídeo está ficando um pouco grande, mas é porque as missões são interligadas, então não teve como cortar. Mas vamos lá. Ei, sinto muito pelo ataque. Não precisa. Eu tento não ficar mais apegado às coisas. Já me acostumei a perdê-las. Preciso aprender a fazer isso. Não esqueço as coisas tão fácil. Ah, eu sou o Monte Santa Helena agora. Pode acreditar. Mas isso não quer dizer que eu não sou grato. Apesar do contratempo, sou um homem livre agora. Te devo uma. Mas como é que é, cara? Então, você tem um lugar para eu ficar? Ah, nós... nos apossamos da sua antiga estação do CTOS. Não, o bunker? Tudo bem. Mal posso esperar para analisar esses arquivos seus e ver o que causou toda essa maluquice. Os dados não podem vazar, tibono. Eu vou trocá-los pela minha irmã. Não precisa se preocupar. Você me fez um favor. Agora é a minha vez. Ok, em pouco tempo parece que eles viraram amigos, né? Tá sentindo? É o peso de trilhões de bytes de informações na ponta dos seus dedos. Bom, vai ter que ficar sem chamar a atenção por um tempo. É sobre o quê? Eu não sei. Ela está ligada a um antigo trabalho. E alguém não quer que eu descubra o porquê. Hum. Que bom que você está bem. Que tal me contar o que aconteceu? Espionagem corporativa, policiais corruptos, grandes explosões. Quem é você? Esta é Clara. Clara, este é o tibono, também conhecido como o lendário Raymond McKinney. Sério? Uau! Nem todo mundo aqui é bonito, gatinha. Não, eu... Eu... Quero dizer... Eu sou sua fã. Ah... Ao chate. Tudo bem. O que houve? Ah, o Damon esteve aqui. O que? Como ele soube? Eu não sei, ele está tentando um acordo. Algo com a Blum. Não tinha me falado isso. Espera aí. Não, espera aí nada. É bom você me contar no que está metido a história toda. Eu não vou decriptar porra nenhuma. Fala. Damien e Blum? Não precisa se preocupar com isso. Eu é que sei com o que preciso me preocupar, Eddie. Escuta aqui. Eu quero um nome naquele servidor. Nosso acordo agora é eu trago a informação, você decripta. Bom, então vou ter um problemão. Ei. Precisamos do seu conhecimento. O servidor está usando a sua criptografia. Precisamos de... Raymard, Kenny. Você tem certeza que pode conseguir aqueles dados sem ser pego? Não. Ah, finalmente está falando a verdade. Bom, então é melhor você ir. A Clara pode ir me contando umas coisas. Obrigado. 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 Magnífico aí. Com explosões. Parece um filme de sessão da tarde. O Jordi está com o Maurice lá desde o início do game, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse cara Bom galera é isso aí Por favor inscreva-se no canal Deixe seu like Ative o sininho de notificações Fiquem com Deus e até a próxima